O corpo de bombeiros localizou o corpo do homem que morreu afogado ao entrar no Rio Doce, em Corrego Novo, no Vale do Aço. Renilson Pereira da Silva, de 36 anos, ele estava desaparecido desde domingo. É aí a notícia triste, né, Gisele? Nico, este caso causou grande comoção no município de Corrego Novo, que faz parte aqui do colar metropolitano do Vale do Aço, porque o homem, o Renilson Pereira da Silva, de 36 anos, morreu afogado na frente da família no último domingo. Ele estava com os familiares em uma localidade próxima ao Rio Doce, quando decidiu entrar na água para nadar, mas acabou perdendo o apoio dos pés e começou a se afogar. Os familiares que estavam ali tentaram ajudar este homem, jogando para ele um galho de uma árvore, mas não teve jeito, o homem acabou desaparecendo nas águas do Rio Doce. Então, desde domingo, o corpo de bombeiros estava nas buscas, constantes buscas, para tentar encontrar o Renilson. E ontem, quando as buscas foram retomadas, o corpo de bombeiros, quando chegou ao local, terceiros, outras pessoas já haviam localizado o corpo do Renilson, que foi encaminhado para o IML de Epatinga. Nico?